Trânsito violento neste final de semana em Teresina e também em Timon. Foram quatro mortes. As vítimas estavam em motocicletas e colidiram com carros de passeio em diferentes zonas da capital. Todos os detalhes agora no início do Alerta com Felipe Reis. Foi um final de semana com muitos acidentes em Teresina. No bairro Pissarreira, zona leste de Teresina, o colombiano Jonier Piedre Rita, de 19 anos, foi vítima de um acidente fatal. A motocicleta em que o comerciante estava bateu neste carro de passeio. Na zona leste da capital, mais um acidente. O acidente foi no cruzamento entre as avenidas Presidente Kennedy e Dom Severino, na zona leste da capital. O homem morto é Edmilson Barbosa da Silva. Ele faleceu ainda no local do acidente. A mulher que o acompanhava também foi atingida com a colisão e ficou bastante ferida, mas não tem risco de morte. Estas fotografias mostram o corpo de Edmilson coberto por uma sacola plástica. No bairro Parque Potis, zona norte da capital, José Pereira Ramos morreu depois de um acidente. Ele também estava em uma motocicleta. Segundo testemunhas, o motorista do carro de passeio fugiu e não prestou socorro. Na avenida Tiú, Bentimon, esta mulher sofreu um acidente e ficou na via à espera de socorro. Márcia foi levada para um hospital público. Todos os acidentes serão investigados. Lembra do que eu disse no começo do programa? A tristeza que a gente tem de, na segunda-feira, ter que anunciar uma sequência de mortes? É assim. Você vai no HUT no domingo à noite. Vá para você constatar o que eu estou dizendo. Os profissionais médicos e enfermeiros ficam assustados com o que vem. Eles não conseguem compreender como é que as pessoas transformam finais de semana num ritual de morte. É isso que elas fazem. Elas saem para morrer ou saem para matar. Não saem para se divertir. Não saem para descansar. Não saem para o lazer, para confraternizar, para um relacionamento de amizade construtivo. Não. Saem para matar ou para morrer. Saem para violentar ou serem vítimas da violência, infelizmente. Esta é a dolorosa realidade nos tempos em que estamos vivendo. Na capital ou no interior do estado, no Piauí ou em qualquer lugar do Brasil. Que lástima. Que lástima. Em que mundo estamos vivendo. É preciso a gente olhar para trás. Quem tem a idade, por exemplo, que eu tenho, já cheguei aos 50, a gente conseguiu verificar uma transformação no comportamento da sociedade nos últimos 30 anos, que é algo absurdo. Nos últimos 30 anos houve uma transformação tecnológica imensa. Quem viveu está constatando o que eu estou falando, está sabendo do que eu estou falando. Mas vivemos também uma transformação na relação social, que foi, assim, alguma coisa de muito absurda. Ninguém consegue mais trafegar de um lado ao outro, à noite, nem mesmo de dia, em paz. E isso era possível há três décadas atrás. Era possível na capital. E no interior, aí é que era possível. Hoje não é mais. É a verdade, a dolorosa verdade que nós enfrentamos. É a verdade, a dorosa verdade que nós enfrentamos. É a verdade, a dorosa verdade que nós enfrentamos. É a verdade, a dorosa verdade que nós enfrentamos. É a verdade, a dorosa verdade que nós enfrentamos.